Amém, aleluia, aleluia Glória Faça um novo propósito com Deus De fazer alguma coisa para as pessoas que estão lá fora Esperando que você abra a boca para Ele Fale alguma coisa para Jesus Mais mãos de amigas Preciso fazer muito mais Do que tenho feito Preciso falar dessa voz Que trago em teu peito Dividir com alguém esse amor Que mudou minha vida Parar pra ouvir o clamor As almas perdidas Preciso me apaixonar Amar essa gente Não posso mais continuar Tão indiferente Preciso me apaixonar Amar essa gente Não posso mais continuar Tão indiferente É pessoal Lá da tua casa Se drogando Pensando em tirar a vida E você tá calado Eu preciso ajudar E mostrar De um sorriso De um sorriso Mas com eu estando Preciso me apaixonar Preciso me apaixonar Amar essa gente Amar essa gente Amar essa gente Não posso mais continuar Tão indiferente Tão indiferente Tão indiferente Tão indiferente Velho passa pra quatro Tô roubando Porque vai dar até mais Ainda aquele que não pinta o cabelo Igual nós dois Ainda tem uma de Diminui um pouquinho Verdade Mas começa a cair o cabelo Começa a cair tudo Um dia até assim Eu cheguei em casa E um dente meu Simplesmente caiu Aí eu cheguei no dentista Dente caiu Ué gente Não tô tão velho assim Não tô nem com cinquenta ainda Cheguei lá o dentista É mil e seiscentos reais Pra interpretar De ouro o dente É de ouro? Não é Dente normal Olha Tá terrível Olha Eu acho que vou gastar Uns dez contos Porque meus dentes São meio grandinhos Terrível Meu Deus do céu Tô pensando até Em fazer um empréstimo Contigo E olha irmãos É complicado Aleluia Mas é bom A gente vai pegando Experiência com Deus Né? A gente vai ficando Mais velho Vai ficando mais maduro E vai vendo Que está bem próximo De chegar na glória Com o Senhor Agora A gente vai ficando mais